Um dia, a menina gotinha de água vestida de esmeralho e luar estava a dormir, a sonhar à flor do mar. A menina gotinha de água vestida de esmeralho e luar e luar, e luar, e luar. Ele é tão lindo! Olhava para baixo e via a terra seca. Seca! Os campos secos. Secas as fontes. Secas! As flores e as searas murchas. E os homens tristes. Tristes. Muito tristes. Os campos secos. Os campos secos. Os campos secos. Os campos secos. Que sorrindo feliz me disse Bem-lhe-me a senjas, bem-lhe-me a senjas E logo uma abelha que andava por ali em busca de pólen para fazer mel Pôs-o numa pétala dali na flor e falou-lhe assim Bom dia, meu amor, quero estudar um pouquinho do teu Pólen para os meus pavos A menina botinha de água vestida de esmeralda do ar Desceu aos caminhos escuros da terra Passou entre as raízes das plantas Desceu, desceu, desceu sempre Até que chegou um palácio maravilhoso de cristal e platina Que havia no seio da terra Desceu, desceu, desceu Desceu, 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 desceu por ti Amém. Amém.